Ponto facultativo para os servidores do Estado, mas não para os professores das escolas públicas. Os alunos tiveram que encarar os livros nesta sexta-feira para repor as aulas perdidas durante a greve. Nos murais está a programação de aulas, inclusive aos sábados. Será assim até que as escolas estaduais possam cumprir a carga horária mínima de 200 dias de aula no ano letivo. Como é um dia típico hoje, o que está acontecendo? Alguns professores estão dando aulas sim, outros anteciparam as aulas e já não vieram hoje. Mas amanhã é aula normal, os alunos já estão avisados disso. E a nossa rotina é essa, de segunda a sábado, aula normal. Estamos seguindo o calendário da Secretaria da Educação. Então a meta é cumprir os 200 dias letivos. A Secretaria Estadual de Educação elaborou três calendários especiais. Um para as escolas que iniciaram as aulas em 27 de fevereiro, que terão ano letivo até o dia 21 de dezembro. Outro que vai do dia 13 de abril até o dia 13 de janeiro de 2013. O terceiro é para as escolas que voltaram as aulas no dia 16 de maio. Para elas, o período letivo segue até o dia 31 de janeiro de 2013. As férias de julho para as escolas públicas já estão sacrificadas. A principal preocupação dos diretores e professores é com os alunos que vão prestar o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Alguns professores estão dobrando a carga horária para tentar atender aos alunos. Mas não existe um horário específico de reposição de aula para esses candidatos. Na aliança...